No nosso quadro, o seu direito de hoje, a gente vai falar sobre as mudanças na legislação para quem é MEI, microempreendedor individual. Para isso, eu recebo aqui o doutor Pedro Pirajá, que é assessor jurídico também do Sebrae. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Balanço Geral. Estou vendo aí que já está criançada em casa, já correram ali atrás. Mas, doutor, acho que a principal mudança é que, a partir de agora, o MEI não precisa mais de alvará. É isso? Explica para a gente. Uma boa tarde. Muito boa tarde, Danúbia, e a todos os colegas do Balanço Geral de Blumenau. É uma honra estar aqui nesse evento de hoje para falar um pouquinho sobre essa questão do MEI. Como foi dito aqui, além de representante da Ordem dos Advogados do Brasil nesse tema, eu também faço parte da assessoria jurídica do Sebrae. Recentemente, a Secretaria ligada ao Ministério da Economia promulgou algumas séries de resoluções que fez uma alteração muito importante aqui para os nossos MEIs. A resolução 59 do CG-SIM, que permite agora ao MEI realizar a sua inscrição dispensando o alvará de funcionamento. O que significa isso na prática, Danúbia? Não significa que a fiscalização municipal não exista. Significa que, a partir de agora, o MEI pode fazer o seu registro sem ter que esperar a fiscalização. Ele faz uma autodeclaração no portal do empreendedor, dizendo que está adequado às normas e diretrizes, na parte de bombeiro, nessa parte de alvará sanitário, e, na sequência, o município pode, sim, ainda fiscalizá-lo. Mas, obviamente, ele já faz uma autodeclaração e permite que ele exerça as suas atividades de uma forma muito mais séria. E, doutor, quem já tinha o MEI, então, já tinha inscrição, já tinha alvará, mas não vai precisar fazer aquela renovação anual. É isso? Exatamente. A renovação anual não é mais necessária, porque, a partir de agora, você faz a inscrição no cadastro e já pode exercer suas atividades de uma maneira muito adequada. Então, obviamente, foi como eu coloquei inicialmente, a prefeitura, os órgãos municipais, eles ainda têm a competência de realizar a fiscalização nesse sentido. Então, mesmo que você não tenha que fazer essa renovação anual, você está apto aqui a receber a fiscalização dessa prefeitura. Então, é importante a gente registrar os MEIs de que eles têm que estar adequados aos normativos municipais para que possam exercer sua função. A autodeclaração não suspende a fiscalização. Doutor, tivemos algumas mudanças também com relação às atividades. O personal trainer, por exemplo, ele que faz as atividades em academias ou até mesmo nas ruas, ele não pode mais ser MEI? Na verdade, não é que ele não possa. Existe um hall no Portal do Empreendedor com mais de 400 quinais, que são os códigos de atividades dos diversos setores, e, nesse caso, infelizmente, o personal trainer não está inserido nesse hall. Isso é por um motivo praticado pelo próprio Ministério da Economia. Ele percebe que é uma atividade que já pode ultrapassar os valores orçamentários previstos para MEI, que é de R$ 80 mil anual. E aí, nesse caso, ele retira essa atividade. É claro que nem todos faturam até R$ 80 mil, mas é uma atividade que pode extrapolar esse limite. Então, portanto, a recomendação que a gente faz aos personal trainers é que crie a sua ME, a sua empresa de pequeno porte, para que ele possa prosseguir as suas atividades na condição de pessoa jurídica, já que é uma atividade que as academias de ginástica acabam não realizando o contrato de trabalho por vínculo empregatício e ele teria que ter todas as condições de saúde que o MEI ofereceria. E, nesse caso, a microempresa pode oferecer também. Para a gente dar uma dica para a população, por que vale a pena ser microempreendedor individual? Qual a vantagem entre ser um MEI ou ter uma microempresa, por exemplo? Sem dúvida, o MEI é o de maior vantagem. A única desvantagem, eu começaria por isso, é a questão do faturamento. Você tem um limite anual de até R$ 85 mil por ano. Se você ultrapassar esse limite, você já não pode ser MEI. Agora, as vantagens são das mais diversas. Você não paga custas para absolutamente nada. Inclusive, no próprio Sembrae de Santa Catarina, você vai ter um atendimento gratuito para poder fazer esse teu registro sem qualquer custo. E as taxas tributárias são baixíssimas, que giram em torno de R$ 60. Pois é. Agora, para a gente finalizar, mais alguma mudança com relação à legislação e que os microempreendedores precisam estar atentos? Por exemplo, mudou a questão da declaração? Mais alguma mudança? Todas as declarações, principalmente as de imposto de renda, ficaram bastante simplificadas. Essa é uma orientação que a gente sempre dá. Procure o Sebrae local, procure o Sebrae de Blumenau, porque ele vai fazer essa orientação de uma maneira muito mais adequada para você, junto ao portal do empreendedor. Lembrando que o Sebrae é uma entidade que recebe recursos públicos e está disponível exatamente aqui para poder atender ao MEI na sua essência, em todos os aspectos. E o outro ponto fundamental que diz respeito a essa nova alteração da CGCIM é a possibilidade de criação de comitês estaduais para desburocratização. Em resumo, essa é uma norma que já está inspirada na lei da liberdade econômica. Ou seja, desburocratizar é a regra do Ministério da Economia nesse momento. Então, o que eu recomendo aqui é que você procure realmente órgãos como o Sebrae para que você possa tornar a sua forma de executar a sua atividade de uma maneira mais simplificada. Olha, doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Essas novidades com relação principalmente ao Alvará vão ajudar muitos microempreendedores. É a gente desburocratizar realmente e isso faz a diferença. Muito obrigada pelas orientações e seja sempre bem-vindo aqui no Balanço Geral. Conte sempre com a nossa colaboração. Um abraço a todos os amigos de Blumenau.